...la despendiosa. Os nossos técnicos descobriram um erro fatal no sistema de alimentação que nos pode ajudar a transformar esta rede num mundo focado também carótico. Tirar partido esta falha irá bloquear todo o sistema. Por isso, vamos fazer isto bem direitinho. O lugar vai assim! Vamos, vamos, vamos! O DUM, aqui fala Zeus. Avancem para a localização Alfa e aguardem mais instruções. Tenho de cifrar estas instruções dos técnicos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, um segundo Passo 1 Precisamos de analisar a rede para localizar a situação Então, se eu estiver a ler isto bem instalem os scanners nas seguintes junções A CIDADE NO BRASIL Eu vou PASCAN Mas o B 가�rit A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O GRUS A CIDADE NO BRASIL Estão aqui! Membro vai em cima batido! Concentra esta missão! Sim! Cuidado! Caçamento! Agora! Folha aqui! Ataque no mercado! E a caça de Ataque no mercado! Seca que vem! Espere-se! 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 Olhos bem abertos! Concentrem-se na missão! Membro Fireteam abatido! Concentrem-se na missão! Olá! Moldo! Moldo!